E aí pessoal, seguinte cara, venho passar pra vocês o seguinte, uma dificuldade que eu tinha na hora da usinagem não mais fazer letras assim, escrever, cara, mais que eu nivelasse a mesa, sempre dava errado por quê? Porque o material em si, eu não sabia, geralmente vem com uma deformação, às vezes a olho nu você não consegue ver aí, aqui ó, você pode ver que a fresa pegou certinho a profundidade, mas tem lugar que não pega, afunda muito tem hora que fica muito raso, tem hora que nem risca o material e eu pesquisando, cara, lá no canal do nosso amigo lá do Arte do Vetores, eu vi lá o probe de auto nivelamento o que que é isso? Ele vai nivelar o seu material que vai ser usinado aonde tá fundo ele vai ler e vai jogar pro Mach 3, aonde tá mais rasa ele vai ler e jogar pro Mach 3 com isso ele vai corrigir as falhas do material, pra usinagem sair 100%, perfeita nem afundar muito, nem ficar muito alto, entendeu? aí agora eu vou fazer uma demonstração, eu fiz um probe aqui caseiro, não reparem, muito caseiro, só pra teste depois se der tudo certo eu vou fazer um mais profissionalzinho, porque até mesmo que é máquina caseira então é tudo caseiro mesmo, com o que a gente tem em casa vou fazer uma demonstração e com certeza deve ser dificuldade de alguém aí também que tá começando agora na hora, na máquina, a gente nunca sabe tudo, sempre tá aprendendo, né? então vou aqui, ó, esse material aqui, ó, fui tentar usinar como ficou horrível tá vendo? aqui já saiu mais ou menos, aqui já saiu horrível tá? aqui já saiu legal aí que onde tava mais alto o material, ele afundou muito e assim vai, deixa eu fazer uma demonstração do auto nivelamento vamos lá, vamos começar com o auto nivelamento ele desce bem devagarzinho tá vendo? até encostar no material encostou, ele sobe não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó ele vai fazer esse procedimento na mesa toda ele vai procurando os locais onde tá mais fundo mais raso afastar um pouquinho a câmera aqui dá pra pegar a mesa toda desculpa aí gente, que é filmagem aqui eu não sou muito bom pra filmar não, tá? pra gravar aqui é tudo caseiro, 100% caseiro assim que ela terminar de fazer o nivelamento eu vou usinar esses mesmos desenhos que tá na mesa aí de teste pra ver como vai ficar se vai ficar realmente 100% muito preciso, tá? ó, a precisão é extraordinária graças ao nosso amigo lá do canal Arte dos Vetores que eu consegui essa façanha aí vai lá no canal dele lá, gente lá que ele tem o vídeo completo de como faz a programação tudo certinho, ele ensina bem bem direitinho, tá? tudo detalhado e é porque eu não tenho costume com gravação não tenho costume com gravação então fazer vídeo pro YouTube e tal canal Arte dos Vetores lá ele ensina direitinho como faz a nivelamento, tá? a programação aqui é no Mac 3, tá? tá vendo que ela já tá mapeando vai mapeando e gravando ó, o probo encostou ele acusa aqui, ó não sei se dá pra vocês verem eu tô gravando com a mão aí fica muito bom, ó vai encostar positivo aí já leu aqui tá? o programa que a gente usa pra fazer esse auto nivelamento é esse aqui, ó tá vendo? esses são os pontos que ela tá nivelando é como eu disse pra vocês se vocês quiserem ver como faz a configuração toda dá um pulinho lá no canal do Arte dos Vetores que ele ensina direitinho como é feito, tá bom? assim que terminar aqui eu vou colocar pra fazer a usinagem tá vendo que já marcou os pontos vou colocar pra fazer a usinagem e filmar pra vocês verem se deu certo ou não tá? mas acredito que dê certo sim vai eliminar 100% do meu problema aqui na usinagem porque pra fazer corte, né cara? corte não tem problema agora pra fazer uma gravação é complicado tem que tá 100% alinhada a mesa, né? não não só a mesa como o material também, né? é isso aí galera eu queria passar um pouquinho da da minha descoberta aqui só pra não passar em branco porque provavelmente a dificuldade que eu tenho com certeza alguém aí deve ter também, tá?